Tecnologia, inovação e sustentabilidade. Eu poderia estar falando do Laboratório 2000, mas estou falando da Campus Party que acontecerá em Brasília, entre os dias 19 e 23 de junho. Lá você vai encontrar palestras sobre novos mercados, como o blockchain, workshops de construção de robôs com materiais reciclados e oficina de robótica para pais e filhos, um hackathon que tem como desafio aumentar a conscientização da população a respeito da importância da vacinação e até uma oficina de podcast. Algo que a gente está pensando em fazer aqui no Laboratório. O que vocês acham? A Campus Party Brasília acontece entre os dias 19 e 23 de junho no estádio Mané Garrincha, no Distrito Federal. Se você ainda não comprou o ingresso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link e um cupom de desconto. Garanta sua presença no maior evento de tecnologia, inovação e empreendedorismo do Brasil. E aí E aí E aí E aí E aí E aí